Salve, salve, galerinha do mal! Tudo bem com vocês? Aqui é o Kaolin e me play, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou te falar tudo o que você precisa saber acerca do Game Blue Protocol. Sendo assim, bora começar! O que seria Blue Protocol que as pessoas tanto falam? Pois bem, Blue Protocol é um game do estilo anime, ação, RPG online, desenvolvido pela empresa Bandai Nam, o famoso aí no mundo dos games. Você pode não saber, mas games como Dragon Ball, Jump Force, Dark Souls, Naruto e muitos outros foram criados pela mesma. Contudo, Blue Protocol é o primeiro game desta empresa nesse estilo RPG online. Ok, mas é pra PC, console, mobile, como que vai assim? Tudo indica que o game vai ser para computadores, contudo já vou avisando que pra rodar este game, você vai precisar de ter um computador considerado bom nos tempos atuais. Para rodar no mínimo, você vai precisar de possuir o Windows 8.1 ou 10 na sua máquina, ter um CPU i3, 8 GB de RAM, com placas gráficas AMD R7 370 de 2 GB de RAM integrado, ou NVIDIA GTX 660 de 2 GB de RAM integrado, com espaço de 20 GB de armazenamento aí no seu HD. Fora a resolução de 1280 x 720, mas detalhe, isso tudo é só para rodar no mínimo. Para ter uma boa experiência gráfica, a recomendação é monstruosa, olha só, Windows 10, CPU i7, 16 GB de RAM, com placas gráficas AMD RX 580 com 8 GB de RAM integrado, ou NVIDIA GTX 1080 com 6 GB de RAM integrado, isso tudo com um HD de 20 GB de armazenamento, com resolução de 1920 x 1080. Disso tudo, a única coisa que eu tenho é a resolução de 1920 x 1080, do resto, tô fudido. Passados os requerimentos de sistema acerca do game, vamos falar agora um pouco acerca de sua gameplay. Como já mencionado, o game é estilo anime e RPG online, contudo, o seu foco aparentemente é o PVE, no qual você se juntará com amigos para realizar diversas missões em grupo, se aventurar em dungeons, e ainda apanhar de forma elegante para chefes mundiais. E tudo isso em grande estilo, usando os elementos ao seu favor ou não, afinal, tudo que vai volta, inclusive a sua bola de fogo. Falando em fogo, que tal eu te falar um pouco mais acerca das características elementais presentes em Blue Protocol? Pelo visto, teremos 6 elementos, sendo estes fogo, gelo, raio, terra, luz e trevas. Cada qual vai te ajudar de um modo específico ou te ferrar de um modo diferente. Fraga só! O fogo possui alto dano em área com efeito DPS. O gelo pode te deixar lento até te paralisar por completo durante o intervalo de tempo. O raio tem alto dano em área, efeito DPS, e ainda causa paralisia. Contudo, ao invés de deixar o seu personagem mais lento, o efeito do raio é deixar a sua skill mais lenta no que tange ao carregamento da mesma. Por exemplo, a sua skill demorava em 5 segundos. Você levou um debuff aí do raio, sua skill passa a demorar 10 segundos. A terra funciona igual gelo com redução de movimento. A luz é semelhante ao fogo no que tange ao DPS, mas com efeito de derrubada. Por fim, as trevas seria aí o elemento mais apelão que tem, já que além de paralisar, ainda causa um dano DPS sinistroso. Provavelmente você está pensando algo como Só que não, porque aqui todas as classes usam o poder dos elementos. E falando nisso, nós teremos 4 classes, pelo menos até agora são estas. A Edge Fighter. Basicamente é o tanker do jogo. Essa classe usa uma espécie de espada escudo, mas não se engane, a sua especialidade não é apenas a defesa, mas também contra-ataque. Vou deixar aqui um trecho até o final aí, para vocês visualizarem melhor a gameplay de cada classe. Blast Archer. Em síntese, seria o Arquiro Game, obviamente usa Arquiflash. Arquiro Game, open. Arquiro Game, open. Twin Striker seria basicamente um Ladino Berserker, sim, ele usa duas armas, seu foco é a velocidade, mas ele usa dois machados monstruosos. Por fim, temos o Spellcaster, que seria o feiticeiro dos games, possuidor de uma ampla gama de Skills voltadas para danos elementais. Detalhe, todas as classes possuem 10 habilidades e ainda tem uma skill do tipo Ultimate, que seria uma skill foda pra caramba que só poderá ser usada em condições específicas, as quais, obviamente, eu ainda não sei. Vamos lá. Ainda dentro de gameplay, nós temos uma curiosidade, que seria o Imagin. Vou ser honesto, não sei se eles são pets, montarias ou monstros que você doma, mas suas finalidades são diversas. Tem uns que funcionam como montarias, outros como healer particular e outros causam dano nos seus inimigos, o que os torna bastante interessantes. Mas detalhe, pelas minhas pesquisas, os mesmos apresentam uma barra de estamina. E à medida que o tempo vai passando, essa estamina vai acabando até chegar ao ponto de zerar e deixar o seu Imagin indisponível até que a sua estamina retorne novamente. Bom, não sei se esse vídeo ficou aí do seu agrado, mas eu espero que você tenha gostado. Então já deixa aí o seu like pra nós e diga nos comentários se deseja mais vídeos acerca de Blue Protocol e nos vemos no meu próximo vídeo. Falou! Falou!